Modos gregos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a harmonia estática, que tem um acorde que seja protagonista. Por exemplo, na família do Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto, eu tenho a música da Cyndi Lauper, não sei se eu estou falando certinho em inglês, que tem o Fá, Sol, Lá menor e Fá. O tempo todo fica em Fá. Isso aqui é uma harmonia estática que fica num trecho da música. Ela pode ser só na introdução e depois ela não aparecer mais, de jeito nenhum. Ela pode aparecer no meio da música? Pode aparecer no meio da música, você vai aprender a analisar. Por isso que eu falo para todo mundo, galera, qual que é a melhor ferramenta do planeta para você ficar bom de ouvido, se livrar das cifras e não precisar e teu ouvido ficar afiado? Chama-se Repertório Âncora. Por que? Repertório Âncora, você joga todos os campeonatos, você passa por todas as situações, você joga tudo. Você pula na água, você joga o chapéu do outro lado do muro, você faz de tudo, você experimenta todas as situações. Então, pensa assim, eu pensava errado, eu pensava muito errado. Eu queria sair solando o Mi menor com o campo harmônico rodando aqui, resolvendo, indo para lá. Eu queria fazer modos gregos dentro de harmonia funcional. Não dá certo, porque está resolvendo. Entendeu? Só dá certo se tiver acordes estáticos, parados ali. O Mi com o sétima do... Foi numa festa, esse jeito, cuba livre. Ele está em Mi com o sétima, fica o tempo todo ali. O tema da Sid Lopper, esse aqui é o protagonista. Não é o tom da música, mas você vai solar em dó. Porque o tom da música é dó. Está vendo? Então, tem essa parada, perceber, não tentar trabalhar harmonia funcional dentro de harmonia modal, que não tem nada a ver. Então, deixa a harmonia modal de lado. Por exemplo, Dórico, Frígio, Lídio. Mas o Mixo Lídio você vai usar bastante, porque é cultura nossa. Tinha o Carreiro, Luiz Gonzaga, Roupa Nova. Tem muito, muita banda que usa o acorde com sétima. Porque o acorde com sétima, o quinto sétima, que é o nosso dominante, ele está presente em tudo. Ele é da nossa cultura. Então, por isso que eu falei, dominante é a parada da nossa aula. É o modo mais usado no nosso Brasilzão e até para fora também. Então, por isso que você tem que estar presente para esse modo. Então, o Jônio, você já sabe que é a escala maior. O Mixo Lídio é a parada. E o E-Óleo é o relativo. Pô, meu meu. Você sabe quase todos os modos. Quase todos os modos. Esses três aqui, você vai detonar. Entendeu? Então, tem que... O Jônio. O Jônio pode estar dentro da harmonia funcional. Você vai estudar a escala maior lá. O Mixo Lídio. Tem que estar estático. Tem que estar lá no Mi com sétima. Pode passar por outros acordes? Pode. Mas sempre, a hora que for o tempo forte, ele tem que ser o protagonista. Tem que estar finalizando no acorde com sétima. para fazer sentido a harmonia modal. E o E-Óleo? Mesma coisa. Você está tocando uma música em Lá menor. Né? Aquela música da Rita Lee. Aquela música da Rita Lee. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Ré 7. Lá menor. Lá menor. Aí o solo. Pera aí o solo aqui, ó. In. Ó, vai resolver. Porque o Ré 7 dentro é aquela internacional, né? Entendeu? Essa que é a grande sacada. Os três modos aqui. Modo tem que estar estático. Harmonia estática. Que é aquela que fica fazendo loop paralisado ali com o acorde protagonista. Aquele acorde protagonista é o modo que você vai usar. Beleza? Eu estou repetindo isso aí porque é importante. Porque eu fazia errar também. Eu errava muito. Aí não dava certo. Me passaram 48 escala desenhos. E eu, com uns 48 escala desenhos, eu tentava solar modos gregos em harmonia funcional. Ficava perdi. Quebrava as pernas. Tocava o dedo errado. Batia o dedo errado. Não saia nada. Eu falei, nossa senhora, eu vou quebrar o instrumento no meio.